Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma foto meio doida que eu vou fazer aí que talvez pra mim vai ser a foto mais distante que eu vou fazer você vai entender, deixa eu trocar de câmera aqui então tipo, tá vendo aqui a gambiarra que eu armei na frente da lente você vai ver que metade da lente tá tampada isso aqui é um potinho de extrato de tomate isso aqui é um duto de ar de processador a câmera, você vai ver que ela tá no modo bulb, diafragma bem fechado, ISO no mínimo e ela tá no timer significa que quando eu apertar aqui, peraí pro outro lado, que aquele é o sensorzinho dela ela vai começar a ler a luz que chega ali no sensor então eu vou estar de um lado da câmera, ou seja, eu vou estar desse lado aqui eu vou tampar assim que começar a foto, pra ele poder marcar a minha imagem depois eu vou girar tem até uma marcaçãozinha aqui ó, que me indica que eu cheguei no giro certo, tá vendo? essa marcaçãozinha aí eu vou destampar então, ela vai marcar a minha imagem de um lado e vai marcar a imagem do outro lado quando eu destampar mas quando eu destampar, eu vou estar na casa de um amigo que ele tá, o que é, nos dois bairros de distância aqui então vai ser uma foto de nós dois só que começa aqui na minha casa e termina lá na casa dele então vamos lá, eu vou preparar tudo aqui pra foto e já mostro aí pra vocês o início do processo vamos lá, tá tudo no esquema, diafragma bem fechado torcer pra bateria durar, porque a bateria vai ficar com e fazer uma foto por quase 40 minutos vamos lá pra não entrar muita luz, vou envolver a câmera num pano vamos lá com certeza, essa aí foi a foto mais distante que eu já fiz tá aqui com meu parceirão Rodrigo vou mostrar pra vocês aí como é que ficou a foto deu mais ou menos certo mostrar direto na câmera que depois eu vou dar pra passar um Photoshop na vida mas tipo, a tampinha aqui ó ela deixa meio avermelhado, mas eu acho até que ficou interessante esse avermelhado depois a gente vê aí na pós-produção bom, agora que deu certo o negócio eu vou mostrar pra vocês aí como é que funciona o esquema de botar isso aqui na câmera pra poder fazer meia foto aí depois faz a outra meia foto vamos lá então tá aqui a câmera primeira coisa é tirar a tampa depois eu vou colocar a pecinha pode ver ó é um duto de ar de computador eu botei até aqui uma dupla face porque ela é meio ela parece uma esponjinha né só não tirei aqui o outro lado pra ela não ficar colante e vou colocar aliás, esse duto de ar quem quiser tem até tutorial no canal que eu mostro como você pode fazer isso aqui virar um parasol vou colocar aqui ó ele tem uma marcação não sei se vai tá aparecendo aí ó mas é uma marcação natural dele então eu vou me basear nele aqui colocar ó deixar a lente deixa eu mostrar aqui ó a lente já foco a lente eu já deixo em 18 milímetros fica melhor assim colocar o duto de ar e pronto nesse momento nesse momento tem focos mas nesse momento ele tá tampado ou seja, se eu fosse fazer a foto agora ele não ia captar nada então eu vou tirar essa tampinha aqui isso aqui é uma tampinha que eu pintei até com marcador de CD eu pintei de preto mas terminou que ficou meio avermelhado isso aqui é uma tampa de pote de extrato de tomate mas a parada a parada mesmo é aqui não sei se vai aparecer muito bem mas eu vou colocar a favor da luz aqui ó então aguenta aí acho que agora fica fica melhor tá certo? como ele é todo preto eu vou até tirar ele aqui ó pra você ver melhor tá vendo? então tipo metade dele tá tampado porque essa metade aqui também é da tampa só que isso aqui é uma tampa de pote de requeijão então isso aqui vai lá pra dentro aí eu coloco na câmera então ele tá tampando metade agora acho que dá pra ver aqui né da metade que é o que eu faço vamos imaginar que a câmera ela começou a exposição no que ela começar a exposição eu aperto lá o botão do obturador do timer seja lá o que for ela vai fazer sei lá uma exposição começou a exposição eu tampo depois que eu tampo eu giro uso aquela marcação de cima pra eu saber que ele tava tampando metade de um lado quando ele chegar lá na metade do outro lado aí eu destampo e tampo novamente pra ele poder pegar só metade de um lado depois só metade do outro lado então basicamente foi isso que eu fiz aí pra criar essa foto junto aí com o meu amigo Rodrigo a diferença que é o que? eu comecei a exposição em casa tampei com a câmera ligada fui até a casa dele cheguei lá na casa dele destampei e finalizei lá a exposição que aí saiu aquela foto aí então faz a foto aí peraí então faz a foto aí bota aí no seu Instagram a foto pra eu poder ver o resultado bota lá com a hashtag canal FTI mostra aí o seu resultado de dupla exposição numa única exposição utilizando uma tampa de extrato de tomate quero ver seus resultados valeu galera então fiquem na paz que em breve com certeza tem muito mais valeu